Música Boa tarde, tudo bem com vocês? Meio dia 35 a gente está ao vivo na programação do SBT, deu uma excelente terça-feira para todo mundo. Hoje nós vamos ter artesanato, vou te ensinar a fazer uma bolsa envelope junto com a Claudinha linda, 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 que você pode até revender se você quiser, tá? Terça-feira também é dia do nosso quadro Como É Ser e o Rodrigo vai passar um dia como pedreiro. E me disseram que ele até rebocou o muro, meus amigos. Pois é, vamos ver daqui a pouquinho, tá? E me conta uma coisa, você sente dor de estômago, azia, má digestão, fica reclamando? Quando você está ansioso, você fica com dor no estômago, a gente vai falar sobre esse assunto também. E você já pode, desde já, enviar a sua mensagem no nosso WhatsApp, que está aqui embaixo, ó, e participar do programa, tá bom? Estou esperando você. E a Claudinha está me esperando, ali naquele cantinho. Cláudia Confia, artesã, e ela vai ensinar essa bolsa gracinha. Tudo bom, Cláudia? Tudo bom, meu amor. Tá bem? Bem. Tudo certo? Passeadeira, fica indo pra São Paulo, voltando, postando coisas, deixando a gente com vontade, né, dona Cláudia? Ah, está na hora de voltar, né, fazer tudo isso. Bom demais, né? Você está bem? Então, e vai ensinar pra gente essa bolsa lindinha. Vou, essa bolsa é super simples, dá pra usar como carteiro, como bolsa, né? E essa medida aí, Miriam, é só uma sugestão, tá? Você pode fazer ela retangular, maior, menor, enfim, as medidas são só sugestivas. É a famosa bolsinha envelope, gente. Isso. Ela colocou aqui um enfeitinho, e olha que legal, ela tem o botão sim, tá? Tem. Tem um forro bonito, e se a gente tiver tempo, você vai ensinar até esse bolsinho interno aqui, né? Não sei se eu vou conseguir mostrar na câmera, deixa eu virar do outro lado, peraí. Tem o bolso. Aqui, ó. Aqui. Vamos ver. Ô, Cláudio, e olhando assim, ó, que legal. Linda, né? Muito bom. Cabe o celular aí dentro, cabe batom, cabe carteira, enfim. E é tecido, viu, gente? Tecido. Não é papel, não, tá? Esse tecido, é que eu já tinha em casa e eu gosto muito dele. É aquele piquê, que normalmente se usa pra fazer enxoval de bebê, enfim, né? Tem vários tipos dele, cores também. Mas, enfim, é só sugestivo também. Posso fazer com um retalho de algodão que eu tiver em casa, por exemplo. Sendo de algodão, ou que tenha algodão na composição, vai funcionar. Tá, tá. Então, aqui, Mira, eu recortei um... Antes de você começar, Cláudio, você me desculpa. Eu só vou passar a lista de materiais pro pessoal de casa tirar uma foto direitinho, né? Porque depois vocês vão querer fazer, eles já têm as medidas bonitinhas aí, ó. Anota, tira uma foto da sua televisão aí, bonitinho, pra você fazer junto com a gente. Ó, o tecido externo, ele tem 28 por 60, um tecido pro forro de 27 por 58, um papel cartão de 25 por 54, termocolante de 27 por 58. O tecido do bolso, se você for fazer, ele tem 15 por 24, um botão de imã, cola branca, cola universal, um pingentinho de franja e uma conta de cristal. Tira uma foto da sua TV aí, ó. Porque você sabe, né? Sendo pra um artesanato, pra você desopilar um pouco, pra você tirar uns minutos de lazer, ou então pra você revender, vale a pena aprender junto com a gente. Vamos lá, Cláudio, agora sim. Beleza? Então, vamos lá. Então, ó, já recortei o papelão, ele tá no formato de um envelope, né? Então, ó, se a gente dobrar aqui, depois tem a aba. Certo. Então, é um formatinho de envelope. Eu não coloquei muitas medidas disso, porque também é bem simples. O que eu digo é pra sempre deixar, pelo menos, uma mão sobrando aqui, ó, o espaço de uma mão, pra ser a aba. Tá, nessa ponta do biquinho. Isso, onde tem o biquinho, ó. E eu colei já o tecido, só pra adiantar. Eu colo sempre com cola... Escolar, não é? Cola branca. De artesanato. De artesanato. Não, cola branca escolar. Escolar não, porque ela tem água. Certo. Na mistura, né? Então, a gente passa cola branca ali por dentro, ó, que eu até deixei um pouquinho solto, mas ela cola super bem no papelão, o tecido no papelão. Esse papelão, ele serve pra fazer, pra ela ficar durinha, né? Pra ela ficar... Pra dar uma estrutura. Isso, pra dar estrutura na boca. Se quiser deixar ela, sei lá, de repente, menos estruturada, dá pra fazer só com uma manta acrílica aqui dentro. Ah, legal também. Que ela é R1, R2, né? Que é mais firminha. Tá, vai ficar com uma cara mais de necessaire, mais beleza. Isso, vai ficar mais fofinha. Certo. Aí, Clá... Cláudia sou eu, né? Mira, mira, prazer. Tudo bom, amor? Tudo bom, Cláudia. Bem-vinda, viu? As laterais aqui, o importante, Mira, é sempre deixar assim, ó. Na lateral aqui, a gente deixa um dedão meio gordinho aqui, ó. Tá. Que seria a medida. Aqui onde tem o biquinho e aqui embaixo, na parte da base, a gente deixa dois dedinhos gordinhos, tá? De distância. Perfeito. Ok? Pra começar a colar, eu aconselho assim, depois que a gente já colou no papelão, começar sempre pelo biquinho, porque aqui tem aquele nosso famoso pulo do gato. Tá. Pulo do gato, Fernando! Adoro esse gato. Ai, o Fernando tá de férias, e agora? Não tem? Bob, pulo do gato! Ele vai procurar lá. Beleza. Então... Olha o que eu faço. Aqui, nessa partezinha que a gente deixou sobrando, a gente vai passar a cola e vai dobrar aqui pra dentro, ó. Tá. Porque aí vai o botão, né? É, o botão... Olha o gato. Veio atrasado, mas veio. Muito bem. Pra que a gente consiga fazer um acabamento perfeito aqui em cima, ó. Então, a gente passa a colinha lá. Minha colinha, essa é a universal. Pra fazer essas laterais, pode ser a cola branca ou a universal. Pra lateral, eu prefiro a universal. Perfeito. Tá? Aqui tá de ponta cabeça, né? Então, a gente cola essa partezinha de cima aqui, e depois a gente vai... Antes de colar, a gente faz o encontro dela aqui, ó, das duas abas, pra ficar com esse biquinho com o acabamento perfeito, ó. Tá? Pra ele ficar bem certinho aqui, ó. Isso. Olha lá, tá dando pra ver direitinho. Porque isso, a diferença de toda peça que a gente vai fazer é a qualidade do acabamento, né, Mira? Não tenha dúvida. Principalmente se você for vender. Não é? Ah, e pra vender, é super lucrativa essa peça, porque o custo dessa daqui deu 12 reais. Nossa. Incluindo o tubo de cola. Caramba! E a cola vai sobrar, né? Então, dá pra vender depois até por 50 reais, até mais. Sim. Uma bolsa assim. Que gracinha. Então, colou aqui essa partezinha, a gente passa a cola nessa lateral toda aqui. Vai colar? Pode ser a cola branca, como eu falei. A diferença é que a cola branca vai demorar um pouquinho mais pra secar, tá? Ô, Cláudia, daria pra eu fazer com um tecido um pouquinho mais grosso, por exemplo, uma juta? Dá, dá pra fazer. Só que a juta você vai precisar realmente demorar um pouquinho mais na hora de colar. Você vai ter que segurar um pouquinho mais. E a juta precisaria de um fogo, né, de todo jeito, né? De todo jeito vai precisar, porque ela é bem furadinha, né? Então, ela não costuma aparecer muito o papelão que tá por baixo, não. Vai ficar um pouquinho branquinho, eu não me incomodo. Tá. Agora, se a pessoa se incomodar, mas eu não me incomodo, não. Tem peças que eu faço que a parte de baixo dela é branca e eu não me importo. Eu acho que fica até legal. Certo. Mas ela vai pegar super bem, porque a juta, ela adere muito bem. Tanto na cola branca, como aqui na cola universal. É, foi depois que eu lembrei. A hora que você passou a cola, eu lembrei dela. Ela adere super bem. O jeans também fica muito legal. Ah, legal, verdade. Porque o jeans também funciona bem com essa cola. Enfim, mira, aqui começou com essa parte, o resto não tem segredo. A gente vai fazer, aqui também nesse ladinho, ó, presta atenção pra fazer a dobrinha, pra ficar com um bom acabamento, ó. E aí não tem segredo, é só a gente virando pra dentro aqui. Olha como ela fica certinha aqui também, né, ó, nesse acabamento lateral aqui, ó. Ela fica bem certinha, né, ó. Isso. Isso, aí você precisa, é só esses cuidados que você tem que tomar pra você, na hora de finalizar, não ficar sobrando, né, Cláudia? Isso. Porque se você não fizer aqui, a hora que chegar aqui na ponta, vai ficar embolado, né? Aqui embaixo também tem um outro segredinho aqui que é legal fazer, ó. A gente corta enviesado aqui, né, como diz minha mãe, enviesse. Faz o viesse, ó. Fica dessa forma aqui. Porque quando a gente for fazer essa dobra aqui, olha, ela também vai ficar certinha, ó. Ah, entendi. Tá vendo? Vai ficar com um bom acabamento aqui na lateral também. Enfim, passou a cola em tudo, vai ficar toda coladinha. Perfeito. Daí no próximo bloco a gente vai pro forro. Vamos pro forro. Certo? Porque é claro que ela tem um porrinho bem bonitinho. Ó, ainda hoje o nosso quadro como é ser, o Rodrigo passou um dia de pedreiro. Pois é, meu amigo. E a gente também vai falar de dor no estômago, tá bom? Se você sente aí dor de estômago, tem alguém na sua família, amigo que sente, manda já o link do programa pra participar com a gente, ok? Meio dia, 44, eu volto já já. Já estamos de volta com o SBT e você, e ó, tô esperando a sua mensagem. Vai aparecer aqui embaixo o nosso WhatsApp. Manda aí, manda seu beijinho, pede uma receita, comenta o artesanato e também manda as suas dúvidas. Porque agora eu vou conversar com o Dr. Rafael Raffi, que é médico cirurgião do aparelho digestivo. Já tá aqui comigo pra falar sobre dor de estômago. Tudo bem, Dr. Rafael? Seja bem-vindo. Boa tarde, Miriam. Obrigado pelo convite mais uma vez. Estamos aqui à disposição. Isso aí. Ó, como é ruim dor de estômago, né? E eu percebo muita gente falando, eu tenho uma amiga minha em São Paulo que vira e me achava Ai, hoje eu comi errado, meu estômago tá doendo, tô com dor de estômago, tô com dor de estômago e tal. Quais são as principais causas das dores do estômago? É realmente a má alimentação ou tem outras? Perfeito. A má alimentação é uma das principais causas, mas não só ela, né? Alguns determinados alimentos, mas não só eles. Mas, por exemplo, alguns remédios que as pessoas tomam também pra combater a outros males que podem causar. Os mais conhecidos de todos são os anti-inflamatórios. Tá. Quando toma direto. Anti-inflamatórios, é. Quando tomam em excesso anti-inflamatório, eles podem ocasionar lesões no estômago, na parede do estômago. Por exemplo, bastante conhecido que é o ácido acetil salicídrico, o AS, o famoso AS. Sim. Muita gente toma, crianças, idosos tomam. Então, também podem causar. Além disso, também, uma infecção por uma bactéria chamada Helicobacter pylori. Ela pode, também, ocasionar algum mal na parede do estômago. Então, essas são as principais causas. E elas, não tem jeito. Dóem? Dói. A dor é o principal sintoma. Sente aquela dor aqui na boquinha do estômago. Isso aí. Em relação ao estômago mesmo, o principal sintoma é a dor. É a dor. Não tem jeito, né, gente? E, ó, qual que é a diferença, doutor, entre a azia e a queimação? Muita gente fala, ah, eu comi hoje uma comida muito forte, tô com azia, tô com queimação. Ou é a mesma coisa? É a mesma coisa. Azia e queimação, a gente traduz no termo médico, técnico, científico, como pirose, né? Nada mais é do que uma dor retroexternal, uma queimação, uma sensação de fogo que acontece atrás do peito, tá? Isso, geralmente, é ocasionado por um quadro de refluxo. Aí, a gente tá falando mais da doença do refluxo. Em relação ao estômago, o principal sintoma é a dor. É uma dor mesmo, uma dor em aperto que o paciente sente. É diferente um pouquinho da azia, da queimação, que significam, basicamente, a mesma coisa. Os remédios que você falou, tomados a longo prazo, também podem causar azia e queimação? Sim. Ou elas já são mais pra dor? Já causam mais a dor? Mais atacam a parte do estômago, a parede do estômago diretamente, né? Mas pode, eventualmente, ocasionar, dependendo da constituição física até do paciente, da alimentação, levar também a um problema de refluxo. Gente, eu sempre falo pra vocês, ó, a oportunidade que todo mundo tem de tirar as suas dúvidas quando eu trago um especialista no assunto. Então, eu gostaria muito que você, em casa, lógico, a gente não consegue se consultar pela TV, né? Por causa da individualidade de cada um, da vida de cada um. Mas dúvidas, o doutor tá aqui à disposição. Então, tá aqui, ó, o nosso WhatsApp, participa e manda aí a sua perguntinha, tá bom? Ah, bendita ou maldita, não sei, endoscopia. É o único jeito pra gente saber o que tá acontecendo no nosso estômago? É o único exame, doutor? Ou tem outras maneiras? É, o diagnóstico a gente se faz através da conversa com o paciente, da entrevista do paciente, do exame físico que a gente faz com ele. Então, já dá pra ter uma noção do quadro do paciente. Hoje em dia, com a popularização do exame de endoscopia, muita gente consegue fazer esse exame de endoscopia, ele basicamente resolve a maioria dos problemas. Lembrando também que, pra ajudar, corroborar o diagnóstico, às vezes é necessário, muitas vezes, a utilização da biópsia. Então, a biópsia também serve como método pra te ajudar no diagnóstico. Na grande maioria das vezes, uma entrevista, o exame físico e a endoscopia com a biópsia, você já consegue ter o diagnóstico do paciente. Legal. E quanto aos alimentos, doutor Rafael, um alimento, vamos supor, eu consumi um determinado alimento por muito tempo, vai, vamos supor, sou louco por abacaxi. Sim. Abacaxi e ácido, então eu como abacaxi todo dia, né? Um exemplo, gente. Isso pode causar um problema no meu estômago? Sem dúvida. Ou o contrário, né? Eu preciso evitar antes que eu tenha alguma coisa? Não, sem dúvida. Os alimentos que podem levar a problemas no estômago são alimentos ricos em acidez. Então, o abacaxi, por exemplo, o limão, a laranja, são altamente produtos ácidos. Então, isso também pode causar. O tomate, por exemplo, em todas as suas formas de consumo, o tomate que você consome na pizza, o tomate que você consome no molho de tomate mesmo no seu cachorro quente, o tomate ensalado. Então, todo ele, o ketchup, todo ele pode levar a alterações no estômago, sim. Isso em excesso? Em excesso, obviamente. Tá, agora quem já tem algum probleminha no estômago, precisa, principalmente, talvez, até cortar da alimentação. Isso aí, é isso que a gente orienta. Quando o paciente chega com essas queixas, a gente já, primeira medida terapêutica já é uma mudança no perfil alimentar. E as crianças, doutor Rafael, com que idade pode começar um probleminha de estômago? Porque, às vezes, é mais difícil de detectar, né? Ela está sentindo a dor, mas não sabe falar direito onde é, o que sente. A mãe tem que tomar alguma atitude quando é pequeno? A criança mostra alguma coisa? Por exemplo, um vômito? Como encontrar? Sim. A gente pode ter ocorrência nas crianças desde lá de pequenininho, desde lá de bebê. Normalmente, quando é bebê, a gente percebe bastante os quadros de refluxo. Então, isso é bem comum. Geralmente, quando a criança é amamentada, tem vômitos, regurgitação do alimento, então isso já aparece, aparenta um quadro de refluxo. E na fase de adolescência, isso geralmente pode começar a acontecer associado com a má alimentação das crianças ou o perfil de alimentação que as crianças fazem. E aí já começa a ter os sintomas, a reclamar de alguma coisa que, quando come, geralmente tem uma dorzinha, um desconforto, uma má digestão, alguma coisa que não cai bem no estômago. Perfeito. Falamos dos alimentos, agora vamos falar da nossa cabeça, né gente? Por quê? Dizem muito que o nervoso, o estresse, o excesso de trabalho, o excesso de preocupações, né? Que a gente não tem, né? Ninguém tem, né? Tá todo mundo tranquilo. Também pode causar dor de estômago, pode causar até uma gastrite nervosa, né? Isso é verdade? É, na verdade, diretamente isso não ocorre, né? O que eu sempre coloco para os pacientes é que cada um de nós temos um órgão de choque. Verdade. Então, quando a gente tem algum probleminha, tem gente que tem falta de ar, tem gente que tem... Dor de cabeça. Dor de cabeça, tem gente que tem dor no peito, tem gente que altera o funcionamento do intestino, ou para ficar preso, ou para soltar o intestino. E no estômago também isso é verdade. É um ponto fraco de cada um. É um ponto fraco. Então, ocorre uma hipersensibilidade, nesses casos, na parede do estômago. Então, por isso que a famosa, o termo gastrite nervosa é um termo que não é correto ser chamado, mas que muita gente induz isso daí. E você pode ter um sintoma exacerbado de uma gastrite, fazer um exame de endoscopia às vezes e não ter nada, nenhum achato. Mas a pessoa sente realmente uma dor. Que não é... Passei o nervoso já vai doer, não é para todo mundo. Isso aí. Eu sou a cabeça. E você aí? Qual é o seu ponto fraco? Conta para a gente aí. Olha o que eu estou falando. Qual é o ponto que dói aí quando você fica nervoso, né? Como o doutor falou. Ó, gente, daqui a pouco eu vou falar mitos e verdades a respeito do estômago, tá? Será que tomar leite frio acaba com azia? Por exemplo. A gente já vai tirar essas dúvidas já já. Antes disso, o senhor Rodrigo Vasconcelos, nosso querido repórter, passou um dia como pedreiro. Esse é o nosso quadro Como É Ser. Vamos conferir? A profissão de pedreiro é uma das mais antigas. Teria surgido quando o homem saiu das cavernas e começou a construir a própria moradia. Mas foi só em 1549 que a profissão chegou oficialmente ao Brasil. Nessa época, o governador-geral Tomé de Souza desembarcou na Bahia trazendo um grupo de pedreiros portugueses com a missão de construir uma fortaleza. Um documento de 1573 mostra que o mais antigo pedreiro profissional foi João Ribeiro. E em 1961, o então presidente Juscelino Kubitschek determinou a construção de um monumento em homenagem aos pedreiros. Pois eles foram os responsáveis pela construção da nova capital brasileira em apenas 41 meses. Hoje, vamos conhecer melhor o trabalho de um pedreiro. Vem com a gente no quadro Como É Ser. Bom, quem vai me explicar um pouco mais sobre essa profissão de pedreiro é o Vanderlei, que está aqui comigo, que está tocando aqui essa obra. Tudo bem, Vanderlei? Tudo bem. A quanto você é pedreiro? 30 anos, mais ou menos. 30 anos de profissão já? Como é que você começou aí na carreira? Eu comecei, eu vim para Rio Preto em 92, foi quando eu comecei, não tinha, né, como se diz o outro, falta de opção, fui trabalhar de servente. De ajudante. De ajudante. E foi aprendendo, no dia a dia, todo dia aprendendo. Vai ensinando, né, a obra é o serviço de ensinando-se. Entendi. Gosto do que eu faço, é uma profissão que a maioria não quer saber, que é suja, pesada, né, mas eu gosto, né, faço com amor no que eu faço. Então é isso aí, é tudo que você faz com o amor que você gosta de fazer, então dá certo, né. E você começou com ajudante, aí depois já foi fazendo o seu próprio trabalho, como é que foi? Sim, eu comecei de ajudante e já fui logo, com 3, 4 meses, eu já era pedreiro, já fui começando a sentar tijolo, né, e vai indo, sentar tijolo, fazendo reboque, e de repente você vai aprendendo a olhar projeto, né, e cada passo, e cada ano você vai aprendendo mais. Cada obra é uma aprendizagem? Cada obra é uma aprendizagem. E qual que é a parte mais difícil da profissão, a parte mais complicada da construção, que requer mais atenção? Fundação. Fundação que seria o quê? O alicerce? O início, isso. Por quê? A marcação, as brocas, né, é porque o início, a fundação da casa é o início, é o começo, né. Não tem nada. Não, se você errar, vai errar, então você tem que marcar certinho, né, mais atenção, mais pesado, daí vai começar do comecinho da fundação pra cima, vai ser a casa. Se nós errar aqui, nós erra pra cima. Entendi, então tudo começa na base. Fundação, na base. Depois construir o reboque, essas coisas, já é mais tranquilo? Não. Ou não? Não, não, não. Na construção, igual a Lé fala, não tem nada que é bom pra fazer, né, tem parte que você mais gosta de fazer, igual eu mesmo gosto de sentar tijolo na avenaria, reboque, né, essas coisas. Então, chega de conversa, agora eu quero aprender na prática, como o Vanderlei vai me ensinar aqui alguma coisinha sobre como ser pedreiro. Pode ser? Sim. Vai começar por onde? Pelo cimento lá, que eu vi que vocês já estão batendo cimento lá. Vamos lá, Vila, já tá batendo, vamos lá. Vanderlei, você falou que eu vou fazer uma parte de reboque lá dentro, né, mas tudo começa aqui fazendo o cimento. Sim. Exatamente, como é que faz? O que essa máquina faz? É betoneira. Betoneira. Isso. O que ela faz? Ela mistura? Ela mistura. O que vai dentro? Aqui vai, pra gente fazer o reboco, se a gente tá falando lá, pra gente fazer o reboco, a gente vai pôr três carriolas de areia, meio saco de cimento e o cal. Entendi. A gente vai misturar, vai dar o ponto com a água e ela vai dar o ponto certinho. Bom, ele já demarcou a parede certinha, fez as medidas pra parede ficar no prumo, né, ficar retinha. E agora chegou a hora de rebocar. Tem técnica de pegar a massa, jogar na parede? Como é que é? A técnica de você jogar na parede vai ser a velocidade. Vai ser o teu ritmo, entendeu? Entendi. Você vai encher a cunha e vai ter o espaço de jogar na parede, o rendimento de jogar. Faz uma vez lá pra eu ver. Não precisa ter... E só mirar e... Sim, ó, tipo assim, tá vendo? Ó, não vai começar aqui pra cá, você vai fazer essa ameça primeiro, ó. Ah! Você vai encher ela, tipo o quê? De braço pra cima? Sim, você vai encher ela bem cheia, tá vendo aqui, ó? Antes você vai jogando, vai encher nela, tenta jogar. Porque daí, pô, se você encher essa parte aqui, ela vai fazer a ameça. Tá. Ela vai fazer a ameça pra você poder safer a parede por ela. E aí que aí vai deixar a parede lisinha. Sim, então você vai começar enchendo aqui pra cá. Bora lá, então. Ó, meu povo tava tudo prestando atenção em mim só pra ver o... Tá bom esse tanto? Tá, tá bom. Daí eu... Então é o espaço teu. De jeito que você já pode jogar. Pode jogar sem medo? Pode jogar sem medo. Aqui? Isso. A vaca. Ó o povo me vendo aqui só pra... Não precisa alisar não, agora é só jogar. Não, você só joga, só vai jogando. Depois alisar depois. Não consegue, né? Não tá dando certo não, Vanderlei. É, mas não é fácil mesmo. Olhando assim parece, mas não é fácil. É por isso que precisa de técnicas, entendeu? Gente, eu nunca reboquei uma parede na vida. Na vida. Não é fácil. Não, mas não é fácil jogar pneu do que... Virar pneu do que jogar cimento na parede. Não é fácil. Eu tô trabalhando tão bem que o Vanderlei trocou a minha... Como é que chama? Caixote, caixote. Trocou o caixote por uma carriola inteira de cimento. Ele falou que eu vou sair daqui só na hora que eu usar tudo. Foi um pedaço dentro do zóio. Bom, a gente veio pra outra parede que se dependesse de mim pra encher aquela lá. E o dia inteiro. Depois que encheu a parede aqui, que ela já tá semi-rebocada agora, tem que passar o sarrafo pra deixar ela lisinha. Passar o sarrafo pra deixar ela lisinha. Como é que é esse processo agora? Assim, ó. Você quer pegar aqui? Vamos aqui. Você vai... Põe ela em pé, mas não põe ela em pé. É tipo você fazendo a ameaça dela, tá? Você vai põe ela em pé. É. Acima, pode ir aqui. Em cima aqui. Vai se fazendo na parede, que ela vai ficar retinha na parede. Você vê que ela vai colar na parede, ó. Colou, tá vendo aqui? Colou, aham. Tudo bem, agora você pode tirar ela. Aí, agora, tá vendo aqui? Você seguiu aqui essa marquinha? Sim. Você vai tirar por lá nessa marca, sem poder afundar. Ah, que isso. Você vai sarrapear agora. Vai nessa marca. Isso. Você vem nessa marca aqui, aí você vira o sarrafo agora. Pode virar ele. Vira, tira ele. Pode tirar. Pode tirar. Vai ele com ele aqui agora embaixo. Embaixo lá. Assim, você vai pôr no batente aí. Aqui. Isso. De novo. E aonde? Você vai fazer a marquinha de novo, igual a gente fez. Até colar na parede. Isso. Aí, ó. Tá vendo? Colou, tá vendo? O Excesso. É o Excesso, ó. Vocês puderam acompanhar aqui eu trabalhando um pouco na obra junto aqui com o Vanderlei. Ajudei ou atrapalhei? Pode falar a verdade. Não, ajudou, ajudou. Ajudou. Ó, eu queria agradecer você por ter recebido a gente. Queria parabenizar você pelo seu trabalho. Nós te agradecemos. E o trabalho é pesado. É muito o trabalho que vocês têm. Só nós que mexemos na construção que nós sabemos como que é, entendeu? É muito pesado. Você viu ali, você trabalhando um pouquinho, você viu como que é. Realmente, gente. É um trabalho extremamente pesado. É um trabalho que requer muita atenção. São muitos detalhes, né? Muitos, muitos, muitos. Pra construir uma casa. Obrigado mais uma vez, Vanderlei, por ter aberto as portas aí pra gente. Mostrar um pouquinho do seu trabalho. Espero que você aí de casa tenha gostado. E até a próxima. A gente que agradece vocês aí. Tá bom? Pra falar que vocês vão... Que eu não trabalhei, ó. Tudo sugi cimento. Mas é assim mesmo. Que paciência, hein, Vanderlei? Ó, um beijo. Muito obrigada, viu? Por ter gravado aí com o Rodrigo, né? Esse é o nosso quadro. Toda semana tem uma profissão diferente pra vocês aí, viu? Que vergonha, Rodrigo. Que vergonha, Rodrigo. Bom, tudo bem. É pra isso que a gente tá aqui. Pra passar vergonha. Ó, Levoé, uma marca desenvolvida pra cuidar de você e de toda a sua família com produtos muito legais, gente. Que traduzem o cuidado em forma de carinho, qualidade e leveza. Trazendo muito mais liberdade pras suas escolhas e também beleza pro seu dia a dia. Ó, você escolhe, tá bom? Tem o algodão em vários formatos, em bolas, em discos. Pra tirar a maquiagem é ótimo. Tem também as hastes flexíveis, os lencinhos umedecidos infantis e pra nós adultos também. Eu quero muito que você conheça a marca quando você for ao mercado, tá? E também pode entrar lá no Instagram e você encontra nos principais pontos de venda da nossa região. Levoé pra você e pra todos nós, ok? Ainda hoje tem mais artesanato e também eu vou responder junto com o doutor as suas perguntas sobre dor no estômago, tá bom? Já volto já. Já estamos de volta. E se você mora em Rio Preto e toda a região, presta atenção nos prêmios do Saúde Cap dessa semana. Ó, ainda dá tempo, hein? No primeiro, segundo e terceiro prêmio são 10 mil reais. E em cada um deles, viu? Depois, no quarto e grande sorteio, são 250 mil pra você concorrer. E além disso, tem o Super Giro da Sorte, onde você tem 30 chances de ganhar mil reais. O sorteio é dia 1º de maio. O título é baratinho, custa 10 reais. E se você ceder o direito de resgate, vai ajudar o Hospital de Amor. Então, boa sorte pra você, tá bom? Vamos lá, junto com a Cláudia, que nós estamos fazendo hoje uma bolsa envelope bonitinha demais. Onde paramos? Vamos fazer o forro? Ó, eu já terminei de colar tudo aqui a borda, né? Da nossa parte externa. A parte interna, Mira, eu coloquei esse termocolante aqui, que é super simples de colocar. Tem vários tipos, por isso que eu não indiquei um. Tem o que você só passa o ferrinho, tem esse aqui que você também... Eu encontro em lojas de artesanato, Cláudia. Lógico de artesanato, super simples, tá? Pode ser também passar só uma cola branca aqui e colar o forro com a cola branca, se não tiver o termocolante. Perfeito. Só que ele dá um trabalhinho a mais, porém também funciona, tá? Deixa eu mostrar aqui, ó. Ele gruda. Olha como ele fica aqui, gente. Tira esse papelzinho, é como se fosse um adesivo, né? Um adesivo, isso. Uma delícia tirar isso aqui. Sim, né? Vai, vai, vai. Aqui, Mira, na parte de baixo e na parte de cima, a gente vai fazer, dobra, um acabamentozinho. Vai fazer uma bainha. Aqui eu já fiz, tá vendo? Uma bainha minúscula. Onde que você fez? Então, tem uma bainha aqui, ó. Eu dobrei um pedacinho, bem pequenininho, e colei. Aqui em cima, como que a gente vai fazer? Então, ó, nas laterais, você só vai recortar, porque não vai aparecer, então não precisa fazer acabamento. A gente recorta, deixa sempre pelo menos meio centímetro de cada lado, aqui na lateral. E aqui em cima, a gente vai dobrar, Mira, fazendo o formato do triângulo, né? Ó, fiz uma bainha aqui, tá vendo? Aqui já dá pra enxergar mais a bainha, né? Ó, dos dois lados, pra ela conseguir ficar aqui em cima, olha, do biquinho da aba, tá? Bem certinho, ó, vindo pra um lado, vindo pro outro, e aqui embaixo também. Então, a gente alinha, sempre sobrando meio centímetro, ó, vai sobrar meio aqui embaixo, e vai sobrar lá em cima também, olha. Legal. Tá? Depois que a gente fez esse alinhamento aqui, a gente tira delicioso... Quer tirar? Quero. Isso é uma delícia! Música! Desatisfação! Olha, que gostoso agora! E aí a gente centraliza todo esse pessoal aqui, então aqui embaixo, na beiradinha. Nossa, eu não ia conseguir fazer isso, eu acho. Consegue. Ah, não, ia embolar tudo o negócio. Não, esse adesivo, ele solta, ó, ele não fica coladão, coladão, tá vendo? Ele dá uma margem pra gente, se precisar ajeitar, dá pra descolar. Dá pra descolar e colar. Ai, graças a Deus. Nessa partezinha aqui, ó, não tem o adesivo, então a gente vai passar a cola e vai colar certinho. Perfeito. Só que antes de colar, a gente vai medir e fazer a marcação do botão, pra colocar o botão. Sim. Porque se a gente não coloca o botão nessa parte do forro, ele vai aparecer aqui, ó. Sim. Tá? Sim, sim, sim. E aí, como nós fazemos isso? A gente pega o nosso, ó, querido botão. Botão de imã. Isso. Esse botão é super fácil de aplicar, uma delícia. Também é colado, Cláudio? Ele tem uma bailarina aqui, ó, tá vendo? Umas perninhas que depois você vai dobrar ou pra fora ou pra dentro e ele fica encaixado. É só encaixe. Eu adoro esse botão por isso, sem contar que ele é bem firme. Sim. Então, como a gente vai colar aqui nesse tecidinho, e é um tecidinho molinho, a gente pega um pedacinho de papelão e cola ele aqui, ó, onde vai ser aplicado o botão, ó. Tá, gente? Pega realmente a cola, não confia só nessa cola do termocolante, a gente passa a cola ali. Nesse caso, a cola branca também vai funcionar, só que é o que eu falei, ela demora um pouquinho mais pra aderir, né, pra secar. Ó, depois que a gente... Isso porque você quis fazer um botão invisível, né, Cláudio? Que se quiser, porque se não quiser, o que vai acontecer? Esse é o pulo do gato. É o pulo do gato. Ah, tá rápido, hein? Pulo do gato? Se a gente já colar o forro e for furar pra pôr o botão, ele vai ficar com o acabamento aqui fora. Sim. Se acontecer isso, o que a gente faz? Tem uns botões bonitões que a gente pode colar em cima. Só pra dar um... Só pra dar um acabamento, né? Certo. Então a gente compra um botãozão lá. Mas você é espertinha, né? Pensa em tudo, essa mulher. Ele vai ficar aqui em cima. Só que o que a gente vai fazer? Vai tirar essa argolinha que vem geralmente no botão, que é pra ser costurado. Mas isso aqui sai fácil com esse alicatinho mesmo de artesanato, sai fácil. Gente. Ele quebra, porque não é um ferrão. Ah, mas é mais fácil fazer ele invisível. Fazer invisível eu acho mais fácil. Aí não precisa, né? Pra fazer esse... A marcação aqui de onde vai colocar o botão, a gente vai dobrar, fechar a bolsa, né? Então a gente fecha do jeito certinho que tem que ficar lá. Se precisar, pega um clips ou pega um prendedor até de roupa, tanto faz. Só pra fixar aqui, ó. Pra gente saber aonde vai ficar esse botão. Perfeito. Eu gosto de deixar ele com pelo menos dois dedos sobrando aqui, ó. Isso aqui dá uns 4, 5 centímetros, tá? E a gente vai fazer essa marcação aqui, ó. Daqui pra cá. Como eu já tenho mais ou menos uma noção, eu já sei que vai ser aqui, ó. Tá? E é legal pegar uma régua também, né? Pra ficar bem centralizado no piquinho, né, Cláudia? Por favor. Porque ele vem aqui, ó. Não, ou seja, pensou você fechar e ela ficar doida aí? Aí, ó, esse reforço do botão, ele tem uma bolinha e dois tracinhos. A gente encaixa essa bolinha que tem aqui nessa marcação que a gente fez aqui do botão, ó. Isso, segura aí que tá bem centralizado na sua mão. Tá? Tá. E aí a gente risca os dois traços, ó. Então, onde a gente riscou, a gente vai fazer o furo. A gente pega o nosso estiletão lá e faz um furo. Nesse caso, a gente usa o estilete porque ele tá com o papelão, porque senão era só a gente dobrar ao meio e cortar, né, com a tesoura. Então, põe um forrinho ali debaixo pra você não furar a nossa bolsa. Cortar o outro lado da bolsa. Por favor, né, querida? E risca lá, corta. E aí já dá pra encaixar o botão, olha. Então, furou aqui, furou ali. Só o forro, gente. Só o forro, por favor. Ó, então, sempre nessa parte da aba, a gente põe esse pedaço do botão, olha, que tem a bolinha, ó. O outro tem um buraquinho, né? Esse tem a bolinha. A gente encaixa lá nos dois tracinhos que a gente cortou. Você que inventou isso, Cláudia? Por quê? A bolsa, você foi fazendo, você foi na internet? Sim, não. Né? Aqui somos eu e meu parça. Eu e Deus, a gente inventa tudo. Olha. Mas já tem muitos anos, né, Mira, que eu faço isso? Sim, sim, é. Essa técnica de fazer tudo assim com cola, eu desenvolvi já vai fazer 13 anos. Nossa, eu adoro, porque... E aí a gente vira pra lá, vira pra cá. Pode ser fechadinho pra dentro também, é que eu acho que faz mais volume. Então, eu prefiro abrir assim o botão, ó. Tá vendo que ele vai ficar aqui com as duas perninhas abertinhas. Feito isso, a gente já pode passar a cola. Sim. Então, vai a cola em toda a lateral aqui desse forro. Por isso que é importante, na hora que for colar, deixar esse pedaço solto. Deixar esse pedaço solto. E não só aqui, ó. A gente vai deixar solto esse lado e aqui embaixo. Tá? A gente vai deixar solto também. Pra colocar essa parte de baixo, Mira, então vamos voltar lá, ó. Então tá presinho com o clips ou com um prendedor de roupa, o que tiver lá. Fecha a bolsa, alinha ela bem certinha e vem com uma ferramenta super eficiente chamada dedão e pá. Põe aqui em cima e aperta. Onde a gente aperta, ele vai ficar marcadinho aqui. Ah, ele vinca. É, ele vai dar uma... Não dá pra ver na... Na câmera, tá. Mas ele fica. Ele fica. Fica lá marcadinho, ó. Pum. Aqui. Então a gente marcou desse lado. Não tem problema. Depois a gente vem e apaga, tá? Porque se você fizer errado, ela vai fechar a torta. Vai fechar a torta. E coisa de milímetros, né, Cláudia? É. E coisa de milímetros ela já não vai ficar tão eficiente. Aí como que a gente faz? A gente marcou desse lado da bolsa, né? Depois a gente passa a borracha aqui, ele sobe. Por isso que eu fiz com a... Com a... Com o lápis. E a gente vem desse lado aqui, ó. Dá uma forçadinha e ele já marcou aqui, tá vendo? O papelão. Sim. Então a gente vai fazer o mesmo processo de colocar o botão, ó. Marca ali, pega o reforço do botão. Olhando assim, parece complicado, mas não é não. Não é, né, amor? A Cláudia tá passando os passos, passo a passo bonitinho. Ó. Vai colocar aqui e vai fazer a mesma coisa, olha. Risca, risca. Risca aqui, risca aqui. Ó, desculpa, não é aqui, é aqui em cima, ó. Já ia fazer errado. Tá, é no forro, verdade. É, é no forro. Mas ali, ó, risca. Põe aqui em cima. E vai fazer o mesmo processo. Coloca aquele reforcinho de papelão aqui também, tá? Tá, já vou pegar aqui um papelãozinho. Recortei, mas a gente recorta. Coisa simples, Mira, ó, tá vendo? Não precisa ficar com muito... Querendo fazer muita coisa diferente, porque não há necessidade. Ó, eu vou colocar só assim pra gente entender que aqui que vai virar. Tudo isso vai sumir. Vai sumir. Porque o acabamento é legal. Ó, ele vai ficar depois viradinho assim com o botão aqui, ó. Tá. Tranquilo. Perfeitíssimo. Beleza? Muito bem, então daqui a pouco a gente... Continua. Pode ser? Eu vou terminar de colocar o bolso, então. Isso, pode terminar, depois você já mostra. E a gente só vai colar as laterais e fazer o bolso. Vai dar tempo de fazer o bolso. Com certeza. Beleza? Show de bola. E ó, agora presta atenção, você que gosta de crossfit, o Rodrigo tem um recadinho. Você gosta ou pratica crossfit? Então presta atenção. Acontecerá aqui em Rio Preto, nos dias 16 e 17 de julho, a segunda edição do Alpha Games. Uma competição de cross que vai reunir os melhores atletas da região. Serão quatro categorias. As inscrições já estão no último lote e restam poucas vagas. Então não perca tempo, corra e faça sua inscrição no Instagram, arroba alphagames__oficial. Lá você também encontra todas as informações sobre o evento. Aproveite, tá bom? Ó, a gente vai terminar o artesanato já já e também ler as suas mensagens, tá bom? No próximo bloco, eu já volto. Você que tá com a gente, mora em Araçatuba, prudente, toda essa região gostosa? Então tá chegando os prêmios agora do SPCAP dessa semana. Ó, primeiro, segundo e terceiro prêmio. Tem 10 mil reais em cada um deles. Depois, no quarto e grande sorteio, são 250 mil reais pra você concorrer. E além disso, tem o Super Giro da Sorte, onde você tem 30 chances de ganhar mil reais. O sorteio é dia 1º de maio. O título custa 10 reais e se você ceder o direito de resgate, vai ajudar o Hospital de Esperança de Prudente. Boa sorte pra você, tá? Mitos e verdades sobre dor de estômago. A minha avó falava um monte de coisa, doutor. E muita coisa da vovó funciona hoje em dia, mas muita coisa já caiu por terra. É bom a gente deixar tudo bem claro, né? Sim, mais claro. Vamos lá, primeiro mito ou verdade. Chá de camomila alivia a dor no estômago? Isso é uma verdade, tá? A camomila, assim como outros chás, eles têm algumas propriedades medicinais que acabam causando um processo de desinflamação na parede do estômago. Então, tomar o famoso chazinho pra aliviar dor do estômago, isso é uma verdade. Oba! Que coisa boa, né? Então é verdade. Agora, tomar bicarbonato com água. Alivia a azia, né? É o famoso sal de fruta também, eu acho que é o bicarbonato, né? Isso, isso aí. Além desse sal de fruta, tem diversos outros produtos comercializados no mercado que tem essa propriedade. Mas ele alivia, ele não é tratamento. É o que eu costumo chamar. Ele dá uma apagada no incêndio. Tá. Mas não trata a nascente do fogo. Entendi. Tá? Então ele dá uma aliviada, sim, e na maioria das vezes melhora os sintomas. Tá, então é naquela hora... Momentâneos. É isso, naquela hora do pico, aliás. Na hora que a coisa tá pegando fogo. Na hora, depois da feijoada. Isso aí, exatamente. Só, não é como tratamento, gente. Mais mito e verdade. Daqui a pouco a gente vai colocar suas perguntas no ar aí, ó. Quem tem gastrite não pode tomar café. Isso é mito ou é verdade? Isso é uma grande verdade. Ai, meu Deus. Uma grande verdade, tá? Não, não é comum. Quem tem mais problemas no estômago, geralmente são pessoas que tomam mais café. Tá? Então o café, ele tem propriedade, sim, pra causar uma inflamação na parede do estômago. Então ele deve ser totalmente contraindicado, evitado em pacientes que têm problemas gastro e refluxo. Quem não tem os problemas, o café pode, por si só, causar? Pode, pode sim. Pode também. Pode levar a induzir problemas de gastrite, sim. E refluxo. Tudo, tudo. Equilíbrio, gente. Equilíbrio é a palavra, não tem jeito, né? Você tomar 40 cafés por dia, não tem jeito, né? Vamos lá. Fumar é prejudicial não só para o pulmão, mas para o estômago também. Você fuma, dona Maria, pelo amor de Deus, né? Vamos parar com esse negócio. Isso aí é uma grande verdade também, né? O cigarro, as propriedades da nicotina levam a uma baixa taxa de oxigênio nas células da parede do estômago, da mucosa do estômago. E isso daí é mais do que provado como um fator desencadeador de problemas comuns, como a gastrite e até mesmo o câncer. Pelo amor de Deus, parou. Parou com esse negócio agora. Tomar leite, minha avó falava. Toma um leitinho. Tomar leite combate queimação no estômago. Isso é um mito. Isso é um mito, né? Da vovó. Exatamente. Isso não é uma verdade. Para alguns pacientes que têm problemas, sintomas de gastrite, tomar leite dá uma sensação momentânea de alívio. Mas, na verdade, o leite acaba sendo até um pouco prejudicial pela propriedade da gordura que o leite contém. Obviamente, o leite desnatado é melhor para aqueles pacientes que têm algum problema no estômago. Então, nessa hora, vale mais o bicarbonato. Isso, exato. Do que o leite. Exato. Líquidos gaseificados fazem mal? Água com gás, refrigerante, tudo que tem gás faz mal para o estômago? Sim, fazem mal para o estômago. Muitas pessoas até tomam para dar aquela eructação, para soltar aqueles sintomas, como achando que está aliviando o problema. Mas a água gaseificada, assim como os refrigerantes, tem ácido. Gás, ácido. Então, o ácido favorece e aumenta a acidez do estômago. Então, isso é prejudicial, sim. Então, parando já, né, gente? Mais, mais mito ou verdade do seu estômago. Ficar muito tempo sem comer causa acidez, um jejum prolongado, né? Aquela coisa, não vou almoçar, eu vivo de café, cigarro, um pouquinho de água e estresse. Perfeito, é o coquetel venenoso para quem tem problema no estômago. Então, o jejum prolongado, ele é prejudicial. A gente tem a acidez do estômago para quando a gente come, poder ser feito o processo, começar a ser feito o processo de digestão. Então, se você ficar muito tempo sem comer, aquele ácido que o estômago produz, ele vai estar ali trabalhando, né? E não tendo uma comida para neutralizar esse ácido, então vai causar um problema de gastrite, sim. Se você fumar, se você tomar café e não comer, vai aumentar ainda mais o seu problema. Né? Bom, agora vamos para as suas perguntas, doutor. A Isa, de Olímpia, mandou assim, Obrigada, Isa, pela sua pergunta. Tem como ajudar a Isa? Bom, Isa, vamos lá, vamos esclarecer o seguinte. Quem faz a cirurgia bariátrica, que é aquela cirurgia para reduzir a obesidade, né? Para o tratamento da obesidade, ela tem que ser feita um acompanhamento médico, né? Todo mundo que faz uma cirurgia bariátrica, ela tem que ser feita um acompanhamento médico, além da consulta médica, exames periódicos para avaliar como é que está a sua cirurgia. Certo. A cirurgia bariátrica e dor de estômago não são, não é quem fez cirurgia bariátrica, vai ter dor de estômago. Então, você pode estar tendo um problema de gastrite aí, que está causando um problema de estômago, e isso não tem nada a ver com a cirurgia bariátrica propriamente dita. O ganho de peso vai favorecer algum problema de gastrite. A dieta líquida, na verdade, quando você faz a dieta líquida no pós-operatório da cirurgia, não é para você emagrecer, mas é para o alimento passar, porque quando você faz a cirurgia... Não, a dieta líquida, no caso, seria para o alimento descer. Quando você faz a costura no estômago, você tem um edema naquilo lá, então tem dificuldade para passar o alimento sólido. Então, é por isso que você faz a dieta líquida. Obviamente, a pessoa associa isso a emagrecer, mas não é verdade, tá? Então, você voltar a fazer uma dieta líquida agora não quer dizer nada, porque se você comer doce de leite, por exemplo, não vai adiantar nada. É legal eu voltar no médico, né? Exatamente. Para ver o que é essa dorzinha aí, Isa. Um beijo para você, tá? Agora é a vez da Liliane. Ela é de Valparaíso. Boa tarde, boa tarde, Lili. O refluxo tem algo relacionado com a dor de estômago? Eu tenho refluxo, principalmente à noite. Ou seja, o refluxo causa dor? O refluxo é uma coisa, a gastrite, que geralmente a dor de estômago é a manifestação da gastrite, são coisas diferentes. Mas a pessoa pode ter as duas coisas associadas, ou seja, ela tem a doença do refluxo e tem a gastrite. O refluxo manifesta-se predominantemente com queimação, azia. A gastrite se manifesta com a dor. Então, são coisas diferentes, mas podem ter associação junto. A manifestação do refluxo, sim, à noite, tá? Quando a pessoa geralmente come muito próximo de dormir, né? Então, ela deita, então isso favorece o refluxo. Tem pessoas, às vezes, que chegam a acordar à noite com sintomas, manifestações do refluxo, tosse noturna. É um sintoma frequente. Legal, jantar um pouco mais cedo. A recomendação é jantar e não deitar logo em seguida. Demorar duas horas para você deitar. Perfeito. Doutora, eu vou lá terminar o artesanato? Se a gente sobrar mais uns minutinhos, a gente volta para colocar mais perguntas, porque bastante gente enviou aí bastante dúvida, né? Pode seguir o doutor nas redes sociais também, né? E conversar, talvez, por lá. Já volto aqui, tá bom? Vou lá com a Cláudia. Para a gente terminar esta bolsa linda, maravilhosa, né, Cláudinha? Claro, meu amor. Estou aqui. Você está aí tentando, né? Não, não peça para mim, porque depois dos 40 eu também não vejo nada. Não vou conseguir te auxiliar. Eu coloquei a bolinha daqui e agora não estou conseguindo. Não, deixa, deixa para lá. Não, não vamos. A gente vai entregar aqui. Vamos sinalizar, então, ó. Mostra o botão. O botão já estava ali em cima, né, bonitão. Isso. Aqui eu coloquei o outro, então ele ficou, ó, super encaixadão. Perfeito. Tá, certinho. Aí, para fazer uma graça, eu fiz um bolso, né? Como faz esse bolso? O mesmo tecido que eu usei aqui, você vê que é outra estampa, né, da outra que eu estava fazendo lá, porque eu quis mostrar que a gente pode usar outros tipos de tecido. Legal. Então, como aqui ainda tinha o termocolante, se não tiver o termocolante, a gente pode utilizar a cola mesmo, pode ser até a cola branca. Ó, é só isso, Mira. Pega o tamanho de tecido que você quiser fazer do bolso. Olha. Começa aqui, é... Ele é um contact evoluído. Esse é, porque ele tem as duas faces, né? Ó, isso aqui já é o bolso. Tá. E o que eu fiz nesse meu aqui? Para fazer uma graça, eu colei uma fitinha pretinha, né, para fazer uma tirinha e a minha etiqueta, tá? Não tem segredo, passa a cola ali. Metida ela, metida ela. Ai, gente. Loira, né? Desculpa, viu? Passa, faz como se fosse um U, ó, lembrando, né, que vai ter a boca do bolso, então a gente não pode passar uma cola não lá. Gente, ele não é um bolso falso. Não. Ele tem... Ele tem funcionalidade. Ó, passa aqui, e é claro que, né, em casa a gente vai dar uma tensãozinha melhor, fazer com mais cuidado. Centraliza aqui uma distância. Esse jadrezinho até ajuda. Pois é. Carretinho. Eu coloquei ele do lado errado, mas tudo bem, vai. Pode contar do lado certo. Por que, do lado errado? Porque eu tinha sincronizado os risquinhos. Ah, entendi. Tá, tá. Mas tudo bem. Ai, por que você falou? Agora eu vou olhar. Agora eu tô vendo, né? Ó, mira, coloquei aqui. Certo. Então aqui ele ficou com a parte abertinha, né? Ele vai colar ali. Na hora da gente colocar o tassel, isso aqui a gente... É o pingente, né? Eu tinha separado aqui o pretinho pra gente poder combinar. Como ele vai ficar, ó. Eu peguei só um pedacinho lá do contact ainda, né? Quer dizer, como você falou, né? Agora fica na cabeça, né? Não conta. Agora sim a gente entregou a idade. Pois é. Você acha que alguém, algum jovem que tá em casa vai saber o que é contact? Acho que usa ainda. Ah, usa sim. Hoje em dia tem umas estampas. Você não encapava seus cadetes com contact? Sim, até hoje, dos meus filhos. Ó, aqui, como ele vai ficar nessa viradinha da bolsa aqui, olha, tá vendo? A gente vai fechar e ele vai ficar aqui. Certo. Certo? Então, pra facilitar, a gente já coloca ele antes de colar. Então põe bem aqui na beiradinha, pega lá o mesmo tecidinho, passa um pouquinho de cola, né? Aqui eu não tô pondo, porque depois eu vou tirar ele ainda. Tá? Tá. Colou aqui, pronto. A bolsa tá pronta. O que a gente vai fazer? Colar aqui na lateral. Então, vem com a colinha universal, passa bem rentezinha aqui nas laterais, pode passar em uma e depois na outra, não tem problema, não precisa ser as duas ao mesmo tempo, porque essa cola seca muito rápida. Ó, e tem gente que é amante de cola e tem gente que é amante de costura. Não tem jeito, né? Quem curte a costura, a máquina... Sim. Gosta. Dá pra fazer também, né, Cláudia? Dá. Tem máquinas que suportam o papelão aqui, costurar com o papelão. Se você tiver uma máquina legal, hoje em dia as máquinas são muito fortes, muito resistentes. Ou então, corta o papelão um pouquinho menor, né? Pra deixar uma... Uma bainha... Sim, sim. Uma beiradinha. É, uma beiradinha só... Só de tecido. Um tecido e beleza. E aí, Mira, ó, parte pra alegria. Tá pronta. Fecha ela. Partiu. Partiu. Partiu a alegria. Coloca ela na... Não... Com um prendedorzinho, ó. É, um peso, né? Eu pensei. Ó, prendedor de roupa mesmo. Põe aqui, deixa ele ficar segurandinho ali. Põe do outro lado também. Uhum. O ideal é assim, fez a bolsa, mostra pra todo mundo exibidamente que você fez a bolsa. Certo. Mas você só vai usar no dia seguinte. Ah, é? Tudo que for feito com cola, o legal é você dar de 12 a 24 horas de tempo pra cola realmente secar. Perfeito. E... Qualquer uma das duas que você falou, né? Qualquer uma das duas. A cola branca. Tudo que eu fiz aqui, você pode utilizar cola branca. Tá. Vai funcionar super bem. A diferença é que ela demora um pouquinho mais pra secar. Cola branca de artesanato. Não pode ser a cola escolar. Não é cola escolar. Pode ser a cola de silicone também, pode ser até a cola quente. Também vai funcionar. É que... A cola quente fica meio grosseiro, né? Ela seca, ela fica empelotada. E ela queima o DJ. Também, também. Podia te agradecer por hoje. Eu que agradeço, meu amor. Muito obrigada. Valeu. Ficou lindinha demais. Se você tiver dúvida, você pode rever o programa acessando tela2.com.br ou na nossa transmissão ao vivo no Facebook do SBT Interior. E muito obrigada. E se tiver dúvida, pode entrar lá no Instagram da Cláudia Ferreira Cofi e que eu respondo pra você a dúvida. Viu? Segue a gente, bebê. Segue a gente lá. Segue a gente, né, Cláudia? Segue lá. Doutor Rafael, dá tempo de fazer mais uma pergunta. Vamos lá? Vamos lá? Quanto mais gente a gente puder ajudar, a gente fica feliz. Vamos lá. Pode pôr no ar? É a Cleide. Oi, Cleide. Boa tarde. Cortisona prejudica o estômago? É uma boa pergunta também. A cortisona é considerada um anti-inflamatório, então ele tem a propriedade também de causar edema, né, um inchaço na parede do estômago e isso dificultar a produção do ácido. Então isso é prejudicial também pro estômago também. Perfeito. Mais uma, mais uma. Fábia. Boa tarde, Miriam. Eu gostaria que você perguntasse para o doutor se é verdade que o medicamento omeprazol faz mal para o estômago. Começa uma pergunta que o nosso cinegrafista fez agora há pouco, né, Legal? Exatamente. O omeprazol, na verdade, é hoje em dia o tratamento, né, são os chamados inibidores de bombas de prótons, que é a regulação do ácido no estômago. Eles, na verdade, são o tratamento para quem tem problemas de gastrite, de refluxo. Então eles não causam mal, né? Obviamente, para quem usa muito tempo, a necessidade de usar muito tempo, também tem que fazer um acompanhamento médico para ver se aquele remédio não está levando algum mal, mas ele é seguro e pode ser usado, sim. Lembrando, gente, auto-medicação, nem pensar, procure um médico para saber do seu caso aí, tá bom? Doutor Rafael, muito obrigada por hoje. Eu que agradeço. Valeu. Você tem que estar à disposição. Obrigada. Obrigada a você de casa, ó. Um beijinho. Continua na programação. Cláudio, um beijinho para você. Agora tem SBT Esporte na sequência. E eu te espero amanhã. Beijo. Tchau. 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 Tchau.